Boa tarde, presidente. Boa tarde a todos que estão ligados conosco. Boa tarde a você da TV Câmara e a todos que estão ligados nas redes sociais. Hoje eu quero falar um pouco a respeito desse projeto de lei que estará daqui a pouquinho entrando, estará em pauta. Eu quero falar para vocês a respeito de uma contribuição. Antes dessa sessão dar início, nós articulamos, conversamos com o presidente, conversamos também com o Paulo Ladin, que é o líder do governo, a respeito de tudo que está acontecendo e do que vem acontecendo no decorrer desses dias que nós vivemos e que, por sua vez, não foi fácil. Hoje nós demos uma contribuição para o aperfeiçoamento do projeto de lei que dispõe sobre a organização e funcionamento dos cemitérios municipais em nossa cidade. Pelo texto original, apenas a primeira regularização, requerida até 60 dias após a promulgação da lei, estaria isenta do pagamento de taxa de transferência. Por nossa sugestão, a isenção de pagamento desta taxa foi estendida para todas as regularizações futuras, desde que, requerida pelos sucessores dos concessionários falecidos, no prazo máximo de 30 dias, a contar do falecimento. Na prática, podemos afirmar que a taxa de transferência e regularização estará extinta para todos aqueles que efetuarem as transferências dentro dos prazos da lei, 60 dias na primeira transferência e 30 dias em todas as posteriores. Por isso, hoje, o meu voto será favorável. Presidente, se mais delongas, eu só quero dizer para a população que não acredita em fake news. Só isso. Obrigado, presidente.